Aline, eu vou fazer uma entrevista com uma entrevista Como é que é pessoal? Eu sou o Mambra e eu vou começar mais um vídeo com vocês Antes de começar o vídeo, é gravar-se para deixar aquele like Inscrever-se no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação E antes de começar o vídeo, é melhor só gravar E mano, como vocês viram no título? Hoje eu vou controlar a minha irmãzinha pesadamente Hoje, para quem não sabe, ela completa 6 anos de idade Eu vou explicar tanto para mim como para minha família e mando para ela Hoje eu vou controlar ela pesado Eu vou explicar o que vou fazer com ela Vai ser muito engraçado Então já deixem aquele like Este é o vídeo do canal Para quem quiser mandar Parabéns para ela É só ir para a minha página do Instagram Vou deixar aqui e na descrição E outro membro do canal também vou deixar o link Aqui na descrição do canal E mano, eu volto com vocês Para eu vou explicar o que é que eu vou fazer com este vídeo Então pessoal, sim eu disse o que eu vou fazer Sim, eu acabo de fazer um vídeo Não fiz completamente o vídeo Foi uma índole dizendo que eu vou fazer um vídeo Agradando ela por 24 horas Se vocês gostaram dessa ideia da Agradando ela por 24 horas Deixem nos comentários que eu posso fazer esse vídeo Mas hoje o vídeo não será isso Faca bem de comentar que eu vou gravar um vídeo da Agradando ela por 24 horas Mas eu vou fazer isso Eu vou controlar ela fingindo o que fazer com meu pescoço Para quem não sabe como isso vai funcionar Eu vou deixar um vídeo aí E vou explicar como é que eu vou fazer E essa ideia que o vídeo foi do meu parceiro Vou deixar isso aí na descrição E vou deixar o vídeo dele E eu vou fazer com uma irmãzinha Eu quero ver a reação dele Espero que vocês gostem Então pessoal, acabei de pegar os ingredientes Que eu vou fazer uma atrasagem com meu irmão E eu acho que deixei passar o vídeo do meu parceiro Mas ele não mostrou o que ele usou E eu vou mostrar o que eu vou fazer Para atrasar a minha irmãzinha Eu vou arrancar a pera para mostrar Então é isso que eu vou colocar na boca E eu quero ver a reação dele Imaginem eu Então eu vou me lá pedir Para tu Me mexer as pessoas E tu vai fazer isso Então eu não fico Ficou talvez que eu vou fazer com minha irmã Eu acho que ela vai Tentar chamar a minha tia e meu irmão Eu não vou fazer com minha irmãs Eu não vou fazer com minha irmãs E eu não vou fazer com minha irmãs Música 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.